E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Opa, vamos ter me deu pra isso. Temos ódio de transeguração com o professor McGonagall no primeiro andar. Vem, Harry. Eu queria explorar o castelo. Agora tá tudo fechado. Peraí, o que que é isso? Ah, tá. Os pontos das casas. Corfinor e Lufa-Lufa estão na frente. Cada uma com 132 pontos. Seguidos Grifinória com 120. Sonsenino com 114. É, não vai dar pra explorar o castelo, então... Acho que é pra cá. Será de transeguração. Trate objetos inanimados com respeito. Eles podem ser seus colegas. Bem-vindos à aula de transeguração. A transeguração é um dos tipos de magia mais perigosos que vocês irão aprender aqui em Hogwarts. Quem fizer bobagem na minha aula sairá daqui para nunca mais voltar. Muito bem, vocês foram alertados. Hoje iremos transegurar objetos inanimados em coisas vivas. Um feitiço... A-V-Force. A-V-Force? São todos prontos? Então vamos começar. Para aprender o feitiço A-V-Force, você deve imitar os movimentos da varinha da professora McGonagall. Pressione seu botão direcional nas mesmas direções em que ela move sua varinha para reproduzir seus movimentos. Esquerda, direita, cima, baixo. Tá, foi cima... Abaixo... Duas vezes esquerda... E uma para baixo. Você demonstrou uma confiança... Muita confiança nesse exercício, Sr. Potter. Em vez de que aprendeu o A-V-Force. Mas vamos tentar alguns movimentos mais avançados. Preparado? Vamos lá. Tá, vai... Cima... Abaixo... Esquerda... Esquerda... Abaixo... Esquerda... Cima... Mais 25 pontos para Grifinória pela esplêndida habilidade com a varinha, Sr. Potter. Vamos tentar algo um pouco mais de desafiador. Vamos! Eu estou aqui com o papel e a caneta para isso, para anotar esses movimentos. Vamos lá. Cima... Baixo... Acho que anotei certo. Foi a melhor demonstração que vi nos últimos anos. Harry Potter. Mais 25 pontos para Grifinória. Muito bem. Agora vamos aprender como usar o feitiço A-V-Force em uma situação de perigo. Na sala ao lado você deve encontrar 6 estrelas douradas e traseiras para mim. Potter, você vai primeiro. Você iniciou o desafio A-V-Force. Nesse desafio você precisa encontrar 6 estrelas douradas e usar o A-V-Force para mover objetos pesados de cima de plataformas de pressão no chão, o que fará com que as portas trancadas se abram permitindo que você avance. Em alguns lugares você também precisará usar outros feitiços que já aprendeu. O A-V-Force é o terceiro feitiço que você aprende. O ícone de feitiço A-V-Force é um pássaro. Pressione o botão R. Quando o ícone do pássaro presser significa que o feitiço A-V-Force está selecionado. Você pode trocar de feitiço apertando o botão R. A-V-Force! A-V-Force! O próximo mensagem está repleto de doxes venenosos. O feitiço flipendo irá apenas a dor do halos. Portanto, a melhor tática é trair os papéis de tentáculos venenosos. Lembre-se, doxes são o prato preferido dos tentáculos. Ah, mas antes deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Posso abrir essa porta? Não, não posso. Tô já deixa o flipendo selecionado? O que é isso? A gente já sentiu o sabor, sabor morango, mohango, como diria o pica-pau, sabor de lagosta. Ah, tem quem gosta de lagosta, né? Tem gente que gosta, é melhor deixar esses feijãozinho, que vai que eu preciso, né, mais tarde. Vou abrir essa porta. Eu deixei em paz. Ainda bem que eu deixei os feijãozinho ali pra trás. Na verdade eu deixei um só, né? Mas pelo menos eu deixei. Morango. Caraca. Tem esses duendinho aqui, se não me engano é duende, né? Sei lá, porcaria esse. Flippando! Flippando! Mais um morango. Ixi, eu vi o negócio azul ali. Outro negócio azul ali, ó. BLEH! 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 Vou botar dois só. PAM! Agora, cadê essa porta? Acho que é essa aqui, né? BLEH! 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 Pronto, mais uma estrelinha, só mais um feijão. BLEH! 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 Agora, tem que voltar, né? Voltar não. Passar por aqui. BLEH! 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 Deixa eu dar uma olhada aqui nos pontos das casas. Ué, não era aqui? Ah não, é lá em baixo. Sonserina Scangrifinori. 220 Será que dá para explorar o castelo mesmo assim? Sem precisar ir atrás do negócio da poção. Não dá para entrar lá. Mas acho que o castelo do... Embedivência é menor do que o do Play 2, né? O único jogo que eu joguei do Harry Potter... Era o do Play 2. O castelo era enorme. O que foi? 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 Eu não me lembro. Não tinha o... Por causa do Hagrid. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Pô, se eu tiver que enfrentar eles todas as vezes, não tem muita graça não. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. É claro, deixa eu acertar um flipendo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não meto esses raios não. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Cadê esse gigante? Vai estar aqui. Olá Harry, que bom que você pôde vir. Os velhos e gozimentos são num jardim. Mas como vou pegá-los? Bem, velhos e gozimentos, como muitos animais, são afetados pela música. Eles podem ser encantados e acalmados se você tocar essa flauta. Então aquele cachorro no corredor proibido também pode ser acalmado com música? Como você sabe sobre o fofo? Fofo? É, ele é meu. Comprei o de um camarada grego que encontrei ano passado. E entreceu ao professor Dumbledore para guardar a... A? Fica longe daquele corredor, ouviu? O que houver lá deve ficar só entre o professor Dumbledore e Nicolau Flamel. Nós já estávamos pensando só isso. De qualquer forma Harry, você precisa encantar 6 Hermes Gozimentos com a flauta e trazê-los até aqui. Para que Hermione e eu possamos extrair o muco. Que eu sempre fico com um trabalho duro. Ok, obrigado Harry. 6 Hermes Gozimentos. Que flauta legal. Não se esqueça, são 6 Hermes Gozimentos Harry. Trago-os até aqui para que Hermione e eu possamos extrair o muco. Estou ansiocíssimo para fazer isso. Realmente estou. Tá, e como eu vou encantar? E aqui moro... E é isso. E é isso. E é... E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Ah tá... E aí... E aí... E aí... Tá, beleza... Hahaha... Como eu vou saber qual é um vermelho do usemento? E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza, já sei uma coisa, não é pra fazer essas brincadeiras. Ah, eu tenho que falar com ele de novo. Pronto, eu já fui. 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 Pronto, eu vou colocar o cara de frente pra ele tocar essa flauta. Vamos. Aqui. Não é pra me acertar. Tá, agora eu preciso de... De feijãozinho. Alguém tem um feijãozinho aí pra me dar? Corre, corre, corre. Seqüência de flipendo, sequência de flipendo. Nossa. Morre. E aí. Bem, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Lá eu tento, né? Tchau. Tchau. Tchau.